Olá meu povo, tudo certo? Bom, estou vindo hoje fazer mais um diário da depressão com vocês e esse vídeo é meio que um desabafo para contar como foi a semana passada como tem sido meus últimos dias, afinal assim, quem tem essa doença algumas semanas são muito parecidas, outras semanas deixa eu desculpar, onde a câmera é aqui? outras semanas são bem atípicas, ou você fica muito bem, ou você acaba ficando muito mal e o que aconteceu com aquela blogueira, a Aline, esse final de semana me pôs muito para pensar, para entender a cabeça das pessoas como sempre, estou gravando do celular os últimos vídeos, estou de pijama aquela história, estou coberta, estou à vontade e eu acho que isso tem me ajudado muito a conversar com vocês de uma forma mais íntima, de uma forma menos obrigatória o que eu vi no caso da Aline foi uma grande injustiça, porque até agora a Aline deu a versão dela o noivo dele deu uma breve versão, totalmente descabível, falando que tinha medo que ela assassinasse ele após o casamento para mim isso ele só está tentando se eximir da culpa do que ele fez com uma pessoa que certamente tem uma fragilidade emocional muito grande e para quem não sabe realmente, quem tem depressão, quem tem ansiedade, quem tem esses problemas mentais eu não sei explicar o porquê, até porque eu estou passando pelo sistema público de saúde, então tudo é muito demorado eu ainda não consegui passar com um psicólogo, mas existem sempre algumas pessoas que elas têm o poder ou de te pôr para cima ou de te pôr muito para baixo, tá? no meu caso eu tenho duas pessoas uma das pessoas cuida muito de mim, me ajuda muito só que por eu me preocupar muito com ela se eu ver essa pessoa com que seja eu achar que ela está com a cara estranha eu já fico mal e tem uma outra pessoa que eu não posso nem pensar em conversar com ela apesar de eu não poder fugir dessa função e toda vez que eu converso com essa pessoa eu fico muito mal, eu entro em vírus não é proposital, eu acredito mas enfim, são coisas que às vezes a gente tenta se poupar tenta não passar mas acaba tendo que viver afinal do mundo que cerca a gente são poucas as pessoas que vão entender o que a gente está passando e dessas pessoas que vão entender e não vão julgar vão procurar te ajudar provavelmente são pessoas que em algum momento já passaram por algo parecido já tiveram essas crises já tiveram esses sintomas e sabem o quão é ruim você conviver sabe? você vê todo mundo à sua volta sendo normal sem ter que tomar aquele monte de remédio e você para poder ser uma pessoa normal não sair chorando igual uma louca sem motivo ou então ter crises nervosas dentro de um supermercado porque não aguenta ficar numa fila tem que tomar seu remédio senão você não vive normal e isso é muito frustrante sabe? e infelizmente para a gente eu já falei isso em outros diários de depressão aqui e torno a repetir as pessoas que se comprometem se dispõem a conviver com pessoas que tem problemas mentais sejam problemas da esquizofrenia que é um grau muito extremo ela vai avançando quanto à depressão síndrome do pânico eu não vou ficar dando nome porque são tantos e aí quem acha que pode ter vai pesquisar e aí vira aquela bagunça sabe? se você acha que você realmente pode ter algum transtorno psicológico procure um médico nada melhor do que um médico mesmo que seja um médico de postinho para poder estar fazendo uma pré-avaliação e poder estar te passando uma medicação que vai pelo menos até você ir passar com um psicólogo psiquiatra te ajudar a controlar esse turbilhão de sentimentos que a gente sente sabe? eu acho que quem se propõe a conviver com pessoas como nós tá? e eu digo nós porque assim cada vez que eu olho ao meu redor cada vez que eu me disponho a conversar com as pessoas eu descubro mais e mais e mais pessoas que ou tiveram ou estão passando por tratamento sabe? e muitas das pessoas se sentem sozinhas como se não se elas fossem as únicas enfrentando isso sozinha no mundo então muita coisa eu acho que fica meio que mistificado pessoas que acabam tendo que conviver com esse tipo de pessoas não sabem muito bem como agir até porque tem hora que nem a gente sabe como agir tanto que tem dia que eu acordo e já falo pro Júnior hoje é dia tô virada no giralho porque você sente que você acorda de um jeito assim que nem o remédio vai te dar aquele equilíbrio suficiente sabe? o caso dessa menina foi isso sabe? o noivo dela sabia que ela tinha esse problema psicológico e o problema dela era muito grave ela tinha uma depressão muito profunda e por conta de uns desentendimentos até onde eu entendi aí por conta de dinheiro por conta de um acordo pré-nupcial eles se desentenderam e resolveram não se casar mais não generalizando mas numa grande maioria as pessoas que sofrem de depressão também sofrem de ansiedade então você dá um checkmate desse um dia antes pra uma pessoa que tem ansiedade é algo devastador é uma coisa assim que você realmente tira o chão da pessoa e foi o que aconteceu com ela como se não só bastasse né ela levar esse golpe do noivo da pessoa que até então ela amava ela se sentia protegida ao lado dele ela se sentia acolhida vieram os haters né porque assim na internet tudo que você não tem coragem de dizer pessoalmente pra pessoa a internet ela te dá essa coragem ela te dá o seu poder porque por mais que pareça que você está frente a frente com a pessoa você não está então você sente que aquilo que você está falando por pior que seja por mais negativo que seja não tem um poder de impacto só que pelo contrário por essa distância existir aquelas palavras que você deixa ali ou no perfil do instagram ou no perfil aqui do youtube elas tem um poder de impacto muito maior muito mais pesado porque quando você está frente a frente e uma pessoa te fala algo que não te agrada normalmente você vai questionar você vai discutir você vai expor o seu ponto de vista e vai acabar resolvendo aquela situação e num comentário como foi o caso dela no instagram não tinha nem condição dela responder eram muitos comentários devastadores ruins sabe de pessoas que não pensam no que eu falei no vídeo anterior que a vida é um ciclo e tudo que você planta hoje por mais que seja uma sementinha a vida vai lá a água ela vai germinar e quando você menos esperar aquilo ali vai voltar para você vai crescer e você vai colher o fruto do que você plantou seja bom ou ruim e as pessoas na internet não não pensam nisso no geral hoje a sociedade não pensa muito no futuro com medo todo mundo acha que o futuro vai ser lindo e maravilhoso porque eu estou trabalhando eu estou ganhando dinheiro então o meu futuro vai ser lindo e maravilhoso não porque eu acabei de casar eu comprei minha casa própria eu tenho meu carro e o meu futuro vai ser lindo e maravilhoso só que não é assim sabe as vezes quanto mais alto você sobe na hora que você tiver que cair o tom vai ser triste vai ser algo assim que vai surpreender eu sinto senti nessa última semana que um pouco de falta de empatia das pessoas realmente eu tá me abrindo aqui no youtube muitas pessoas que são do meu convívio que me conhecem as vezes não são tão próximas mas me conhecem estão conhecendo esse lado estão entendendo um pouco mais desse problema só que ao mesmo tempo olha olha onde chega o nível das pessoas ao mesmo tempo já teve pessoas que se aproveitaram de momentos meus de fragilidade porque sabem por tudo que eu tô passando que enfim eu não quero ficar trazendo pro canal mas sabem da minha luta diária e por conta disso essas pessoas aproveitaram da minha fragilidade pra usar a favor dela então assim como que uma pessoa que aproveita de uma pessoa que tá num momento frágil espera lá na frente colher bons frutos se ela usou uma pessoa como degrau se você tá querendo prosperidade se você tá querendo crescer se você tá olhando pro seu futuro e esperando coisas boas você tem que desde já começar a fazer coisas boas praquilo de ruim que você fez lá atrás a hora que retornar se bater na sua porta vai bater junto com um acontecimento bom e não vai te doer tanto eu falei isso já no último vídeo eu vou deixar linkado aqui não sei qual os lados que é o card eu vou deixar pra vocês mas o que mais me doeu mesmo realmente no caso da Aline foi ver a falta de empatia e você vai ver nos comentários e infelizmente quem fez esses comentários esdrúxulos dizendo que ela tava querendo ebop que ela tava usando isso como forma de marketing nossa gente esses são os comentários mais bonitos foram mulheres foram pessoas que teriam que ter estendido a mão ter tido sororidade empatia com o momento que ela tava passando sabe são pessoas do mesmo sexo que estão sujeitas a passar pela mesma situação e não tiveram a empatia de se colocar no lugar dela sabe de se colocar no lugar de uma pessoa que tem uma depressão gravíssima e saber escrever a coisa certa ou se parasse pra pensar com certeza ia ver que o que tava querendo escrever não era a coisa certa ser escrita e simplesmente desistir sabe porque é aquele ditado se você não pode ajudar você pelo menos não atrapalha e quanto a mim essas últimas semanas foram semanas de luta porque eu vejo as pessoas à minha volta vivendo normal sem precisar tomar remédio sem precisar tomar um doutor de sono sem precisar tomar um remédio pra conseguir suportar o dia e eu sou uma pessoa muito teimosa muito teimosa tanto que quando eu tinha nove anos eu quebrei o braço e eu quebrei feio eu quebrei os dois ossos desse pulso aqui e com uma semana mais ou menos de tala porque meu braço inchou tanto que eu precisei primeiro pôr tala pra depois pôr o gesso eu falei pra minha avó que meu braço tinha sarado eu tava de férias aqui em São Carlos na época eu morava em Campinas eu fui catematizou e arranquei a tala meia hora depois eu tava gritando de dor e pedindo pra ela me ajudar por a tala de volta porque é óbvio que com uma semana meu braço não tinha cicatrizado os ossos não tinham colado né mas a teimosinha pessoa achou que tinha os antidepressivos tanto o clonazepam que eu tomo à noite como a sertralina que eu tomo durante o dia conforme eles vão acumulando no seu corpo você vai se sentindo normal só que você não está normal você está medicado você está equilibrado por conta da medicação que está no seu organismo esse simples fato só que a minha termosinha imperou mais uma vez e mais uma vez eu cortei o clonazepam de tudo fiquei praticamente uma semana sem tomar o clonazepam uma semana sem dormir de madrugada só dormia no período da manhã que é o que acontece comigo por isso que o médico me passou o clonazepam para mim poder dormir à noite porque é no período da noite quando o quarto fica bem escurinho que o corpo da gente libera alguns hormônios que são muito importantes para o nosso bem estar para para você ter um dia bom um dia produtivo enfim é nesse momento que você libera esses hormônios mas nisso estou me dando sono porque hoje eu tomei só que eu estava deitada lá na cama sabe quando eu sinto que eu preciso conversar com vocês eu não sei o canal eu já vi ele de tantas formas sabe eu já vi o canal como uma forma há muitos anos anos atrás onde eu estava em crise de depressão em ter com quem conversar falar porque eu era muito apaixonada por maquiagem então eu vinha através da maquiagem trazer vocês para perto de mim depois eu errei fui para o lado da fofoca um lado que hoje eu leio algumas notícias outras eu descarto porque é um ramo é um nicho que dá dinheiro que traz uma um reconhecimento mais rápido é mas não é uma energia boa nem para você ficar acompanhando porque assim o tempo que você está cuidando da vida daquele famoso para saber o que está acontecendo se você usar aquele tempo para fazer algo na sua vida para mudar a sua vida você pode ter certeza que você vai ver muito mais resultado na sua vida positiva então até isso eu estou me policiando sabe para acompanhar menos os perfis de fofoca também e foi onde eu decidi e tirei todos os vídeos de fofoca daqui do canal não sei se vocês perceberam eu avisei no no instagram mas aqui acho que no canal eu ainda não tinha comentado os vídeos de fofoca estão todos privados ficou acho que um ou dois falam mesmo porque eu não considerei eles vídeos de fofoca sem vídeos informativos assim como esse eu já estava lá estava lá deitada já eu falei assim preciso conversar com elas preciso contar como está sendo na última semana porque aí eu tirei o clonazepam e fui tirando a sertralina tomei um dia não tomei o outro tomei um dia não tomei o outro tomei um dia não tomei dois dias tomei um dia não tomei três dias eis que ontem eu desmontei e aí eu fui conversar com uma pessoa que faz tratamento há cinco anos sim são cinco anos que ela aceitou essa rotina pra ela porque ela sabe que se ela não fizer essa rotina ela não vai ser saudável ela não vai ter uma vida boa tranquila enfim e ela falou pra mim não abandono o tratamento assim porque quando volta volta de um jeito que você não tem noção só que eu já estava tendo noção porque ontem eu estava num grau que se passasse um passarinho na minha frente eu chorava se passasse uma barata na minha frente eu chorava se você batesse o pé pra mim eu chorava e hoje eu ainda estou bem bem delicada não dormi noite passada com porque assim a depressão ela acarreta vários fatores no nosso organismo porque é uma descompensação descompensação hormonal que acontece dentro do cérebro e essa noite eu tive muita dor no corpo de manhã também parece que tinha sido atropelada acho que por um rolo compressor era uma dor muscular assim que parecia que meus músculos iam explodir assim uma dor muito agoniante então eu falei que eu não ia mais fugir de vir dividir com vocês quando eu estivesse em crise tanto que dá pra ver na minha feição eu não tô usando maquiagem então dá pra ver na minha feição que eu não estou nos meus melhores dias eu tô voltando a me reequilibrar acredito que semana que vem eu já vou estar melhor e assim realmente em relação ao canal hoje é isso que eu quero fazer sabe sentar conversar com vocês não não é não é fazer vlog do meu dia até porque se vocês quiserem que eu faça vlog no meu dia porque agora eu vou começar a ficar num salão no camarim de ferrais vou fazer meus alongamentos de unha tudo lá vou continuar com o atendimento domiciliar mas meu atendimento preferencial vai ser lá então se vocês quiserem que eu mostre uma rotina de como é um dia num salão coisas assim até porque a mim tem cursos surreais de cabelo ela é uma profissional incrível que eu posso mostrar pra vocês mas o canal é isso sabe hoje vim e dividi com vocês uma energia melhor uma energia que faça você pensar que te ajude a refletir que ser uma pessoa melhor dói dói nossa senhora a transformação pra ser uma pessoa melhor dói na alma é algo assim que só quem tenta passar por isso sabe tentar eliminar de dentro de vocês de você né todo aquele sentimento ruim e começar a ver em cada coisa da sua vida gratidão dói porque muitas vezes você tem que ser grato por algo que em outro momento você vai falar mas puta merda porque que isso tá acontecendo comigo sabe mas o cara lá em cima sabe porque isso tá acontecendo com você sabe seja bom seja ruim se não não te servir pra alguma coisa boa pelo menos você aprendeu alguma coisa com aquilo e é assim que a gente tem que ver a vida sabe de uma forma leve de uma forma que as energias positivas consigam chegar até nós e não quando elas estão chegando elas encontrarem uma barreira de negatividade de pensamentos ruins poluídos de desejos ruins de amargura sabe porque quando você tem esses sentimentos dentro de você amargura tristeza você não perdoa as pessoas você tá fazendo mal pra você esses sentimentos ruins eles produzem hormônios que fazem mal somente pro seu organismo quando você fica irritado com uma pessoa você não tá fazendo mal pra ela a maioria das pessoas quando te deixa irritar tá cagando se te deixa irritar você tá fazendo mal pra você então vamos tentar fazer esse exercício diário de não se irritar com as pessoas sabe ah ela fez se ela te fez um mal se ela te magoou porque não existe semente que você planta que você não colhe a não ser aquela que a pessoa já tá tão seca tão seca de energia negativa com ela que nada do que ela planta nem de bom nem de ruim vai germinar isso daí ela vai resolver em outro plano porque nesse plano aqui já era não tem mais o que fazer e é isso eu queria conversar com vocês hoje sabe falar pra vocês que realmente tem contato com pessoas que tem depressão tomarem um pouco mais de cuidado sabe com o que vão falar com o que vão fazer porque eu já falei isso acho que no primeiro vídeo do Diário da Depressão o que é um grão de arroz pra uma pessoa normal pra gente vira uma melancia um trem enorme desconfortável difícil de carregar que muitas vezes por mais equilibrado que a gente esteja vai tirar a gente totalmente do plano então é questão de empatia entender o próximo mesmo sabe falar sim se eu não quero isso pra mim eu não esse foi o mesmo Diário da Depressão eu vou ver se essa semana eu venho com mais um vídeo de bate-papo aleatório com dicas com coisas que realmente eu tô fazendo lendo estudando e tão me ajudando nessa evolução espiritual material carnal enfim eu tô conseguindo viver uma vida mais leve sabe e ser grata até pelas coisas ruins que acontecem porque como eu falei as coisas ruins vem pra como ensinamento ensinamento na vida da gente nunca é demais tá eu deixo um beijo pra vocês e até o próximo vídeo com muito carinho